E aí galera beleza são bem-vindos ao meu canal pescaria fechada mês de novembro dia 12 de novembro de 2023 hoje eu quero falar para vocês sobre algumas espécies de peixe que foram liberados para estar capturando na bacia do rio Urucuia Rio São Francisco dos seus afluentes essas afirmações que eu estou trazendo para vocês aqui estão baseados na portaria 154 de 2011 portaria do IEF que é o Instituto Estadual de Florestas esse instituto que trata sobre a questão do meio ambiente na bacia do Rio São Francisco e os seus afluentes desde quando surgiu o caso da preservação do meio ambiente da preocupação com os peixes com a fauna existiram algumas restrições no início as restrições eram menores mas devido a maior necessidade as restrições aumentaram como por exemplo existe uma época que que era permitido ao pescador capturar até cinco quilos de espécie nativa e um exemplar no caso o surubim era permitido a captura dele até mesmo em período de pesca fechada hoje nós já temos aí a portaria 154 trazendo algumas alterações entre essas alterações as pessoas perguntam às vezes é proibido ou é não é permitido pescar nessa época então seguinte não é proibido pescar nessa época da piracema por incrível que pareça não é proibido pescar é permitido pescar porém existem alguns tipos de apetrechos que são proibidos serem utilizados nessa época agora de piracema por exemplo a tarrafa é proibida é o anzol de pinda que é o anzol de galho como algumas pessoas conhecem aí é proibido a pescaria subaquática já na bacia do rio Urucuia aqui ela é proibida em todas as épocas porém no São Francisco pesca subaquática para quem é é autorizado é permitida já nessa época do período defesa ela é totalmente proibida pesca subaquática a pescaria com rede é proibida ficaria com caçador pescaria em si e seja anzol de espera é proibido pescar de anzol um bolinete é permitido sim você pode pescar com bolinete você também pode estar pescando usando a carretilha você pode estar pescando usando linha de mão para cada pescador profissional ele tem direito a cinco varas de anzol para estar pescando aí porém existe aí algumas restrições por exemplo você que costuma pescar de anzol pescar utilizando garateia nessa época é é proibido é proibido pescar utilizando garateia aquele também famoso chuveirinho ele também é proibido você está utilizando você pode estar pescando com isca artificial sim ficaria com isca artificial não é proibida você pode pescar perfeitamente com a isca artificial e na isca artificial tem a garateia então você pode utilizar a garateia na sua isca artificial porém uso de anzol com garateia garateia aquele anzol que tem a partir de três ganchos né é não é aquele anzol comum que tem um gancho só então a garateia é proibida para uso sem ser na isca artificial porque na isca artificial já tem a garateia o período de piracema na bacia do rio são francisco se estende do dia 1º de novembro a 28 de fevereiro são quatro meses a qual a pesca é fechada para que os peixes venham se reproduzir nessa época é uma época em que os peixes estão é cheio de ovos né já para fazer a sua reprodução e quando dão as primeiras enchentes as maiores enchentes o peixe vai subir no rio acima para estar desovando nas cabeceiras nas lagoas nos pequenos córregos grotas e quando o rio enche que transborda então ele o peixe vai e as vezes desova até lá no meio do pasto lá fora assim é o ciclo da reprodução dos peixes por isso que a pesca é fechada durante esses quatro meses para que o peixe venha se reproduzir naturalmente no dia 1º de março em diante a pesca para o pescador profissional como para o pescador amador volta suas atividades normalmente mais uma no meio da empuca vai correr tá enchendo cada vez mais então vamos lá para a relação das espécies de peixes e podem ser capturadas nessa época que não podem ser capturadas nessa época é peixes de espécie nativa do rio são proibidos de serem capturados a não ser e sejam autorizados pelos órgãos competentes é para pesquisas científicas né onde os biólogos cientistas estão fazendo pesquisas sobre uma determinada espécie aí os órgãos do meio ambiente e acabam liberando aí a pesca dessa espécie para eles para o cientista está pegando ali aquela espécie a fim de estudos a fim de fazer alguns análises peixes é que estão nativos nativos da nossa fauna aqui da região do rio Urucuia São Francisco de si são vários não consigo citar o nome de todos mas temos aí uns peixes peixes mais famosos que é o surubim o dourado a pacu é a curimba o mandim o Pocomã nós temos atrair a matrinchã entre alguns outros peixes corvina são vários peixes da bacia do rio Urucuia Rio São Francisco e não podem ser capturados porém existem algumas espécies que são permitidas a sua captura espécies peixes tais como peixes que são híbridos eu vou estar explicando para vocês sobre esses peixes peixes híbridos peixes exóticos peixes de espécie autóctones e anóctones vamos falar primeiramente sobre os peixes exóticos que são um dos mais preocupantes em relação à fauna brasileira entende-se por peixe exótico todo peixe que foi inserido em um outro país um peixe ou um animal exótico como por exemplo o javali é um animal exótico e naturalmente a ocorrência natural dele é na África porém ele foi inserido no Brasil e tem prejudicado a fauna brasileira já nos rios nós temos alguns peixes que são exóticos como o bagra africano que é natural da África como também a tilápia que também é um animal ou seja um peixe da África peixes exóticos geralmente foram inseridos os peixes nos rios a partir de pessoas que começaram a criar em criatórios com fim comercial como a tilápia o tambaqui é o bagra africano alguns outros peixes que são criados em criatório não são todos exóticos alguns são híbridos esses peixes foram criados a fim de comercialização infelizmente através de rompimento de barragens alguns acabaram caindo nos rios por isso hoje a permissão é para estar capturando esses peixes peixes híbridos peixes híbridos são resultado né de cruzamento de duas espécies suponhamos que um piau mistura com a corimba cruzamento de um piau e uma corimba e nasce uma nova espécie de peixe é um cruzamento aí de um pacu com outro peixe aí uma matrinchã com dourado é apenas uma hipótese né não sei nem se dá certo o cruzamento desses dois peixes mas suponhamos que há um cruzamento de duas espécies de peixe aí nasce uma nova raça uma nova espécie de peixe esses são considerados os peixes híbridos esses também são permitidos a captura do peixe híbrido lembrando que tem que estar dentro deste limite aí qual é o limite o limite são três quilos e um exemplar um claro exemplo de peixe híbrido é o tambacu tambacu ele é uma mistura de pacu caranha com tambaqui que foi uma mistura feita artificialmente resultou nesse peixe chamado tambacu feito a fim de comercialização porém infelizmente alguns foram inseridos no rio não naturalmente ou por algum desastre de estouro de barragem por exemplo e fez com que o tambacu viesse cair no rio este é um dos que são permitidos a sua captura é um peixe híbrido um claro exemplo de autóctones são a piranha vermelha e a pirambeba porque são autóctones porque são peixes que não foram inseridos são peixes que se desenvolveram no próprio rio porém devido a sua alta voracidade a voracidade da piranha como sendo um peixe altamente predador altamente vorais a piranha e a pirambeba eles também são permitidos a captura nessa época devido a sua alta reprodução alto nível de reprodução e serem tão muito predadores por isso são permitidos a pesca da piranha e da pirambeba nesse período de pesca fechada respeitando aí é claro os três quilos e um exemplar outro tipo de espécie de peixe que você pode capturar agora são os alóctones quais são os peixes alóctones são os peixes que têm ocorrência natural em outras bacias como exemplo do trairão trairão é natural da bacia amazônica né os rios de bacia amazônica então se por acaso o trairão for encontrado no rio urucuia ele já é um peixe alóctone que é de outra outra bacia um outro exemplo de peixe alóctone é o tucunaré o tambaqui aqui no rio urucuia não é natural do rio urucuia então pode ser capturado lembrando que em outras bacias como bacias amazônicas já não é permitido a captura do tambaqui ou do tucunaré nessa época o apaiari a pescada do piauí a caranha também é permitida a captura sempre respeitando os três quilos e um exemplar nós temos aí também a pirapitinga que é permitido nós temos o caixara entre alguns outros peixes que são aláctones e aláctones né e não não são peixes naturais da bacia ou seja todo peixe que não é natural da bacia aqui do rio urucuia do são francisco são peixes que estão autorizados a sua captura então já que não podemos capturar peixe de espécie nativa do rio como você faz no período que a pesca fecha dia 1º de novembro você que já tenha capturado peixe antes da pesca fechar naturalmente eu sei que a maioria dos pescadores sabe mas para quem não sabe você capturou peixe até o último dia de outubro o que que vai acontecer você vai pegar esse peixe e está levando no órgão responsável pelo IEF e está ali fazendo a declaração do seu pescado essa declaração funciona o seguinte se você pegou por exemplo aí 100 kg de surubim 20 kg de curimba é 10 kg de matrincham que seja a quantidade que você pegou você vai estar levando junto ao IEF e ali você vai estar fazendo uma declaração do seu pescado deixando ali a quantidade que você pegou e essa cópia da declaração também estará sendo entregue na polícia do meio ambiente aqui no caso da nossa região a polícia florestal também terá uma cópia deste documento e a polícia florestal no final estará fazendo a fiscalização deste pescado no período de piracena então esse pescado que você declarou você vai poder comercializar ele normalmente mas se você não declarar você está proibido até mesmo de armazenar peixe que não foi declarado aí no seu congelador no seu na sua cama fria que seja o limite para pesca nessa época de piracema você pode capturar até 3 kg e um exemplar suponhamos que você pega aí 3 kg de piranha mais uma piranha grande peixe exemplar sempre o maior suponhamos que você pega em 3 kg de bairro africano mais pequeno como esses peixes não tem tabela você pode pegar de qualquer tamanho então você pega aí os 3 kg mais um exemplar que o exemplar é o peixe maior de todos os outros o exemplar pode ser de 100 kg 50 kg enfim não tem tamanho exemplar porém você só pode pegar 3 kg mais um exemplar então tá aí galera são essas espécies de peixe que pode pegar os que não pode pegar eu espero que você tenha entendido que esse vídeo tenha ajudado a muitos pescadores a muitas pessoas que têm curiosidade em relação a pesca nesse período de piracema você que ainda não é inscrito em nosso canal se inscreve deixe seu like eu agradeço muito vocês por já estarmos com mais de 7 mil seguidores e queremos que o nosso canal continua crescendo Deus abençoe a todos valeu tchau o doutorado foi embora obrigado 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 e a todos Se inscreva no canal.